Bom, e hoje o nosso tema muito interessante, as regras de estacionamento. O que realmente você tem direito? Quando você estaciona seu carro, já tem a plaquinha lá. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados, pelo seu carro, enfim. Doutora Gadi Belotti está aqui conosco, né, esse quadro jurídico, nos trazendo informação. Tudo bem, doutora Gadi? Tudo bem, Kézia. Tudo ótimo. Bom, quando a gente chega no shopping, a gente costuma ver aquela plaquinha, né, não nos responsabilizamos e tudo mais. O que realmente o cliente tem direito, caso aconteça um dano no seu carro, alguém esbarre no seu carro, ou até mesmo um furto, porque isso acontece às vezes em shopping também. Sim, Kézia, então, aquela plaquinha não exonera o estabelecimento em relação à indenização ao cliente, não. O estabelecimento é, sim, responsável por todos os objetos deixados dentro do carro, no interior do veículo e pelo veículo também, pela boa manutenção do veículo. Mesmo que um outro cliente venha e bata no seu veículo, quem se responsabiliza é o estabelecimento do estacionamento, que é dono do estacionamento. Então, aquela plaquinha é para a mera decoração do estacionamento mesmo. Bom, se tem aquela loja, o banco, a farmácia, a padaria, né, que você está lá com o seu carro, foi lá comprar um pão, foi comprar um remédio, alguém foi retirar seu carro, o carro do vizinho lá e esbarrou no seu carro, a farmácia, a padaria, o estabelecimento é responsabilizado? Sim, o dono do estabelecimento é responsabilizado pelo estacionamento que ele oferece para os clientes, sim, tanto sendo gratuito ou pago. E no caso dos valets, né, a gente vê muito isso em festa, eventos, show e até shopping também. No caso de uma festa, por exemplo, o manobrista estragou meu carro ou não viu que alguém estragou meu carro, né, meu carro foi furtado. O que que acontece? Quem é responsabilizado? Nesse caso, quem é responsabilizado é uma responsabilidade solidária que a gente chama. Tanto o dono do estabelecimento, do evento, quanto o manobrista, eles respondem juntamente. E no caso de objetos deixados no interior do veículo e houve ali um furto? A gente já viu alguns casos em shopping em Goiânia e houve até uma briga judicial a respeito desse assunto. Paga ou não paga? Deve pagar ou não deve pagar? Deve sim, faz uma perícia no valor dos objetos que foram roubados no interior do carro e sim, o estabelecimento tem a responsabilidade de pagar sim. Até tem exemplo de som de carro que às vezes é roubado dentro de estabelecimento. Esses estacionamentos de faculdade também, eles são responsáveis. Doutora Gadi, e no caso, né, de alguém estacionar ali o seu veículo, tanto a moto quanto o carro, em uma determinada loja, aproveitando daquele espaço e não usar aquele estabelecimento e aí, posteriormente, ter acontecido algum problema, algum furto, algum dano ao seu veículo, ele mesmo assim, ele é responsabilizado? O dono do estabelecimento dessa loja, ele é responsabilizado? Então, o dono dessa loja vai ter que provar que aquele veículo que estava ali no estacionamento dele, que ele oferece para os clientes, não estava indo para a loja dele, não estava, não estacionou lá com o intuito de entrar na loja dele. Aí, nesse caso, ele não é responsabilizado? Não, aí ele vai ter que provar para não ter essa responsabilidade. Caso seja provado com câmeras, hoje em dia é fácil se provar isso. É, hoje em dia é fácil. Que não entrou na loja dele, ele não é responsabilizado? Não, não é. Existe alguma punição, juridicamente falando, para as pessoas que estacionam em lugar que não pode estacionar? A gente sempre tem aquela plaquinha, né, reservado para os clientes da loja. Aí, sempre tem aquele que adora estacionar no lugar que não pode, aproveitando o momento. Existe, juridicamente, alguma coisa que ele pode fazer? Punição, penal nenhuma. O que pode ser feito, ele tem o direito, sim, de chamar um guincho e retirar o carro. Isso é o direito dele? É o direito. Aí, o dono do veículo vai resgatar o carro dele, vai pagar o valor do guincho. E, quando acontecer isso, quando o veículo tiver dano ou furtado algo dentro dele, a primeira coisa tem que ser feita, procurar estabelecimento e explicar o que aconteceu, fazer a reclamação e depois fazer um boletim de ocorrência. Caso o estabelecimento não quiser pagar, entra pelas vias judiciais. Então, ou seja, se você estacionou, né, entrou, utilizou aquele estabelecimento e o seu carro sofreu algum dano, seja furto ou mesmo amassado, tanto de carro, moto, enfim, o seu veículo, Então, a primeira coisa a se fazer é conversar com o dono do estabelecimento, não havendo uma negociação, boletim de ocorrência e vias judiciais, correto? Certo, certo. Bom, eu quero te chamar para um próximo bate-papo, foi muito bom, aprendi muito. Você de casa aprendeu? Beleza, que bacana. Bom, vamos deixar então um e-mail para maiores dúvidas, as pessoas quiserem conversar com você? Certo, nosso e-mail é gib.advs.gmail.com Mande suas dúvidas e, ó, no próximo programa tem muito mais, você não pode perder. Está simplesmente imperdível. Obrigada, doutora Gadir. Obrigada a você, Kéz. Fica a dica para você, olha só, você tem muito mais direito do que imagina. Música